Hoje é quarta-feira, dia da Quarta do Amor, e o tema de hoje é pra ajudar você, solteiro, mas que quer mudar esse status. Como ter sucesso na paquera? O Micael Melo foi às ruas pra saber o que o povo faz. Hoje o Quarta do Amor já começa nesse clima florido, nesse clima romântico, todo um lugar, inclusive, que as pessoas usam pra passar aquele papo. E hoje o assunto é justamente esse, a paquera. Porque agora com a internet, parece que tudo ficou mais fácil pras pessoas arranjarem parceiro. Mas deixa eu te contar que não é não. Na verdade, uma pesquisa revelou que 84% das pessoas não sabem como paquerar. E outras 94%, elas ainda falam que hoje em dia é muito difícil criar um diálogo. Mas o que as pessoas aqui pensam sobre isso? Quais os conselhos que a gente vai tirar sobre esse assunto? Vem comigo descobrir. Depende, né? Depende muito de tu te dar conversa, assim. Depende do dia, do momento, não sei. O santo, às vezes a gente tá meio mal-humorada e se a pessoa já vem com o papo meio atravessado, você já nem dá conversa. Nem dá conversa, isso é verdade mesmo. Nem dá muita conversa. Eu acho que a alegria é a primeira coisa, acho que é o bem-humor, o sorriso, né? Isso já ajuda a paquerar. E olhar nos olhos, ser sincero, acho que é bem legal. Eu acho que ser bastante amigo, não ser tão emocionado, levar tudo na brincadeira, pra ver se dá certo, né? Se bate ali. É isso, basicamente. Essa questão de ser emocionado, então você acha que a pessoa tem que ir devagar. Então não adianta já querer, meu, segunda conversa, já quer namorar, já quer casar, já quer juntar as escolas. Isso, exatamente. Tem que ir devagarzinho pra ir se conhecendo aos poucos. Saí, a gente se conheceu, ela morava em Pissaras e eu em Joinville, e através de um Facebook, assim, a gente se conheceu e voltamos a morar junto. Ah, vocês se conheceram pela internet, então. Como é que foi isso? Ah, foi bom. Tá ótimo. Mas vocês já se conheciam antes, não? Sabe que eu nem lembro mais. Você não lembra mais? E deixa eu te contar, que tem, ó, uma pesquisa revelou que cerca de 90% das pessoas não sabem como paquerar. É verdade. É verdade. E você já tentou na internet? Ah, sei lá, a internet é meio fria, né? Você não gosta, então? Você gosta do... Não, porque às vezes você conversa com a pessoa, pensa que é uma coisa, daí você vai ver totalmente diferente, ó. Aí deu ruim, né? Hoje em dia não mais. Não sabe mais. Não sei mais. Mas por causa da internet, você acha? É, muitas coisinhas tem que fazer na internet, tem que ficar chamando, não sei mais. Você não é dessas de ficar ali, ó... Eu sou mais do olho a olho. Sou antiga ainda. Você tá solteira. A gente tá falando de paquera. E eu quero que você diga pra câmera o que a pessoa precisa fazer pra te conquistar. Você vai falar agora o que a pessoa precisa fazer pra paquerar com você. O problema é do Fário. É tipo isso, vai dar namoro aqui, entendeu? Isso tá no ar? Vai dar namoro! Então me conta agora. Não só pra mim, pra quem tá assistindo, pros pretendentes, né? Pra pessoa te paquerar, o que ela tem que fazer? Ah, eu acho que tem que ser querida, companheiro, tem que saber conversar, tem que gostar de viajar. Acho que é isso, assim, ser uma boa pessoa, sabe? Ter um bom coração. Você quer não só namoro, você quer um cara rico também, porque você quer viajar, né? A pessoa não tá solteira, quer viajar, hein? Tem que ter um bom coração, tem que ter uma boa conta também. Claro! A minha paquera, que foi o casamento, foi uma coisa até bem engraçada, né? Porque eu fui num batizado de um afilhado meu, né? Que eu com a minha esposa se namoramos. A gente até conhecia, mas assim, muito pouco, assim, sabe? Eu não tinha companheira, que ela queria levar eu, né? Pra batizar a criança, né? Minha amiga, meu amigo, você já ouviu muita opinião, muito pitaco sobre esse assunto. Mas agora é hora da gente ouvir aqui, ó, a voz do coração. A gente vai ouvir uma pessoa que é especialista nesse assunto, que vai ajudar você, isso aí, você mesmo, que tem dificuldade de dar aquela paquerada, de dar aquele chaveco. Olha só! Não existe um manual da paquera que vá dar certo com todas as pessoas. Porque a forma como conquistar alguém vai depender muito de quem você é, quem é a outra pessoa e de como vocês se relacionam. Então não adianta eu virar pra você e dizer, saiba quais são as três palavras que deixam elas ou que deixam eles loucos, porque isso não existe. Mas é claro que eu separei algumas dicas de paquera pra você seduzir e flertar virtualmente ou pessoalmente. E a primeira delas, use e abuse dos sites e aplicativos de paquera, porque eles são feitos exatamente para isso. E através desses aplicativos, é no mundo virtual mesmo, que você pode aprender a ter aquelas... pra se sentir seguro, pra ter aquela confiança, pra chegar em alguém de uma forma presencial. Certo? Outra dica importante, gente, capricho na foto e na apresentação dos aplicativos, do WhatsApp e das redes sociais, porque a gente sabe que nesse mundo virtual ocorrem esses olhares pra todos esses detalhes. Likes, comentários, visualizações e directs, cuidem. A dica de paquera e da vida é cuidado com os excessos. Ligue o seu radar, ainda é possível e muito bom paquerar olho no olho. Saia da tela do celular e observe mais ao seu redor. Observe também a linguagem corporal da pessoa com quem você está querendo paquerar. Ao se aproximar, comece com assuntos leves, descontraídos. Evite política nesse momento. Preste atenção ao que o outro fala. Sorria. O sorriso costuma abrir grandes caminhos. E além da dica de paquera e sedução, siga também o seu coração. Ele costuma te levar por bons caminhos. É ser educado e levar a conversa mais no amigo, né? Eu namoro, então eu fui assim. Ah, então, olha só, olha só, a gente tem uma especialista aqui. A gente vai ouvir uma pessoa que é especialista nesse assunto. No teu caso, quando você começou a namorar, como é que rolou esse papinho ali? Enrolei ali dois anos. Primeiro enrolou dois anos? E ele não desistiu de você? Não, e eu fui levando, levando, levando e até hoje estamos aí, quatro anos. Você já deixou no vácuo, deixou de responder alguém, já? Já, muitas vezes. Não deu nem chance? Muitas vezes, como também não recebia as chances também, né? Eu acho que ela tem que ser espontânea. Ela mostrar quem ela é. Sorriso, alegria, bem-humorado, mal-humor, ninguém aguenta também. Ninguém aguenta. E você acha, então, pelo que você falou, a pessoa não adianta tentar esconder algo, né? Ou fingir ser algo. É mais fácil logo já mostrar quem é, né? Acho que sim. Porque se ela, bom, se ela for mal-humorado, coitado de quem pegar ela depois, né? Daí não dura o namoro. Não dura, né? Hoje a gente ouviu várias histórias, né? Das pessoas solteiras, que deram dicas de como xavecar elas. Das pessoas casadas, que estão namorando, contaram as suas experiências. Também ouvimos especialistas. Mas agora quero saber de você que está em casa, ó. Como que faz, então, para xavecar você? O que você acha que é a paquera perfeita? Então já manda mensagem para a gente, que daqui a pouquinho a gente mostra.